Música Eu sou fisioterapeuta do Karate, time de futsal lá do Cazaquistão. Aqui no Brasil alguns já conhecem pelo fato de ter sido campeão europeu no ano passado. É um clube que vem crescendo muito, tem muitos brasileiros lá, inclusive tem dois, três cariocas no time. Eu tive a responsabilidade de ser o primeiro fisioterapeuta do clube. Eles investiram nessa área, estão vendo a importância que é. Até os próprios jogadores vinham conversando com a diretoria, mostrando a importância, mostrando o valor que o fisioterapeuta tem, como é importante dentro de um clube que quer crescer a nível mundial. E eu recebi esse convite, aceitei logo de cara. E é um clube que está no momento entre os dez melhores do mundo. Felipe, o que você se lembra da nossa escola? É muita recordação, tem muita coisa boa que eu lembro. E os professores que marcaram, a professora Rita, que até hoje eu tenho contato, o Dinalva, o Eduardo e tantos outros que marcaram mesmo de verdade. E é só recordação boa, a saudade bate. E aqui eu fiz verdadeiros amigos. E eu passei por um período na minha vida difícil, complicado, em questão familiar. E o Colégio Santa Mônica, junto com a professora Fátima, me ajudou muito. Então eu digo para todos, para não desistir, que é assim mesmo, faz parte. A gente dá três, quatro, cinco passos atrás, para na frente a gente nem dar passos, nem dar saltos. Então a vida é assim mesmo, de altos e baixos. E eu agradeço muito ao Colégio Santa Mônica pelo fato de onde eu estar, onde eu estou hoje. Eu devo muito a isso aqui, a educação que eu tive e a confiança dos professores, que me ajudaram muito também. Tem a camisa aqui do... Olha que coisa linda! Olha que coisa linda! E uma dedicatória! Olha que coisa linda!